Como eu tinha feito o relato outra vez, eu vou contar aqui o relato sobre o que se fala nas reuniões de pastores, quando eles se encontram, quando eles estão reunidos. E como eu falei em outros relatos que eu tinha um carro, e como era um carro bom, os pastores procuram sempre chamar para perto aquele obreiro dedicado, que eu era dedicado, eu nunca falei não para os pastores. Então a gente acaba ficando como se fosse aquele obreiro-chofer, onde esse obreiro-chofer, ele leva o pastor para todos os lugares onde o pastor tem que ir. Seja lá uma visita, seja lá reunião na catedral, acabou a reunião de manhã, ou na semana tem que levar o pastor, não importa. Eu era o obreiro-chofer. E nessas ocasiões, teve um pastor que eu o levei para São Paulo, na João Dias, as reuniões eram lá, não sei hoje como que é, porque eu não estou mais na obra, saí, já faz cinco anos, graças a Deus. É um alívio, digo para todos, quem saiu já sabe que é um alívio. E chegando lá, como eu tinha aquele meu jeitão, sempre ficava perto do pastor, estava com ele, ficava junto. E lá você via as rodas, chegava bispos, pastores, aí a gente percebia que tinha aquelas rodas, onde ficava aquele grupinho, você vê que tinha as amizades. Pastor que não se tromba com o pastor, regional que não se tromba com outro regional. Aí ele chega todo pouponzudo, nem te cumprimenta, olha assim de cima e embaixo, passa direto. Tem uns que são até legais, cumprimenta, e sempre aquela mesma linguagem. Aí o brego está na fé, aquelas conversas que a gente sabe, o linguajar. E aí eu presenciei, um momento que o pastor chegou com outro amigo dele, e ele chegou e falou assim, aquela mesma conversa que hoje a gente entende, né? E aí, malandro, como é que está lá? E aí? Cara, eu estou fazendo uma campanha lá, da varinha de Jacob, peguei umas varinhas lá, umas maveiras. E, nossa, arrebentou. O povo foi com força, né? E vai dar resultado. Aí, conversa vai, conversa bem, eles contando, né? Um para o outro, os votos, como estava fazendo lá para ter arrecadação. E aí o pastor percebeu que eu estava junto. Aí ele logo, logo, assim, Obreiro, obreiro, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Chamou para o lado, pediu licença para o pastor que estava conversando. E simplesmente ele falou assim, Obreiro, fica mais para lá, ou fica lá no carro, ou vai ali no Bob's, que lá, acho que antigamente era o Bob's que tinha na catedral, lá no João Dias, que era a febre, né? O tal do Bob's, né? E aí, o... Não, pastor, sim, senhor, né? E mesmo que eu estava vendo eles falarem aquilo, Para a gente é tão normal, que a gente não via malícia, né? E aí eu lembro que o pastor ficou todo preocupado, E aí depois ele... Eu percebi que na volta comigo, ele veio, tipo, você percebe que a conversa dele, Ele tentava, tipo, trazer uma certa justificação, Justificativa em prol do que ele estava falando lá com o outro pastor, né? Para mim não ter criado bons olhos. Ou percebido algo, né? Mas aí eu fiquei na minha, né? Falei, não, pastor, tá ligado, né? Nossa, tem que mexer com a fé do povo, né? E aquela coisa, né? Então eu falei assim, então, a gente tem que ler a Bíblia, A gente tem que preparar, né? A reunião, então a gente tem que achar uma maneira de mexer com a fé das pessoas, né? E eu na inocência, né? Coitado de mim. Achando que isso era algo normal. Hoje eu entendo, né? Que na verdade, eles não pregam mesmo a palavra de Deus lá na Universal. Na verdade, eles usam a palavra de Deus para espiritualizar ela, Tirando o texto fora de contexto, para arrecadar. Essa é a verdade. Queira ou não você ouvindo, não gostando, De repente você que está ouvindo esse vídeo, está aí na Universal, E está aí por curioso querer ouvir, né? Mas a verdade é essa, a verdade é essa. Eles, na verdade, usam da estratégia espiritual que a Bíblia traz, né? No sentido de conquistas, a qual o povo teve no passado, né? O povo judeu. E aí eles tentam trazer isso para o povo, materializam para o povo. Porque o povo está lá querendo crescer, o povo está querendo ser próspero, O povo está querendo arrebentar, né? Que nem dizer eles arrebentar, né? Na verdade, eles arrebentam o bolso do povo, né? A vida financeira do povo. Porque a deles cresce e a vida do povo só diminui, né? E o povo não percebe. É ceguei espiritual. Então são isso, essas coisas que eu percebi. E vei realmente, na catedral, quando era a Fogueira Santa, No final da Fogueira Santa, você tinha que levar o pastor lá, Que daí tinha uma reunião. E aí demorava, você viu, né? Aí você vê eles lá, e aí, malandro, e aí? Como é que foi lá? Aí você escutava eles falando, né? Não, arrebentou, arrebentou. E aí você até ouvia uns, Aí lá não deu, lá não deu. Lá não deu e... Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Falava desse jeito. Aí eu procurava como esse pastor da outra vez falou pra mim, né? Então eu já evitava ficar perto. Mas dava pra ouvir eles vindo, né? Falando. Eles vindo com camisa de jogador, né? Todos eles usam camisa de jogador, né? Vem com calça social, camisa de jogador, né? Vem com aquela banca deles, né? E aquela conversa de gíria. E é isso, é... O que eu trago pro povo que tá ouvindo, Você que tá aí na Universal, Abre os seus olhos. Infelizmente, isso não é uma igreja. Isso é uma instituição, Empreja. Usa da palavra pra ganhar dinheiro. Digo que tem pessoas inocentes lá, Digo que às vezes em algumas coisas acontecem. É, mas é alguma coisinha assim, pequena. E não é aliada a um propósito, a um voto. O voto nada mais é ali que pra tirar seu dinheiro. Às vezes você conquista mais ficando fiel na oração que eles pedem. Pra você orar, pra você fazer uma semana de oração, né? De um relógio de oração. Às vezes as coisas acontecem devido a isso. Não é porque você fez o propósito. O propósito só é a barganha. Na verdade, a barganha é pra uma cedo, né? Infelizmente é isso. Então, presenciei isso. Fora que a gente percebe, né? Que quando a gente tá na salinha de obrego, Você fica lá dobrando arquinha, dobrando pocinho de jacó. É só misticismo religioso. Gente, é só abrir o olho. É uma macumba. A gente tava fazendo o mesmo que faz os afrodescendentes. Usando da estratégia bíblica. Mas pra espiritualizar, usando uma forma de misticismo religioso. E aí eu digo pra você, você acha que se isso Deus agrada, Deus tá se agradando? Não tá se agradando. E eles tão só lá, que nem diz a palavra, tá arrebentando. Eles tão arrebentando. Eles tão arrebentando. E pra eles é isso. Eles não tão nem aí com o povo. Eles querem crescer. Hoje esse pastor não tá mais, né? Devido, na época do Clodomir, né? Clodomir tava na catedral, na época. E ele, acho que com mais 14 pastores, foram tirados a obra assim do nada. Porque eles não tinham feito vasectomia, né? Eu lembro que ele não fez vasectomia. E aí ele foi tirado. E ele pediu pra ele ficar de pé. E falou assim, ah, e aí? Vocês não vão fazer vasectomia? Se vocês não fazem vasectomia, vocês não vão pegar a igreja grande. Vocês podem estar arrebentando na oferta. Mas igreja grande vocês não vão pegar. Vocês não vão crescer. Não vai sair de pastor. Não vai pular pra regional. Se não fazer vasectomia. Aí eu lembro que ele comentou que... Porque hoje, né? Hoje ele não tá na obra. Eu tenho contato com ele. Ele falou que os pastores, na época, bateu o pé e preferiu sair. Saíram os pastores bem antes dessa leva que tá saindo hoje, né? Então, assim, naquele tempo já tinha essas perseguições. Então, já era obrigado. E hoje ele não tá na obra mais. Hoje ele tá congregando em outra instituição, né? Tá feliz. Ele disse que foi um alívio também. Na verdade, ele também hoje teve contato com o Evangelho. Ele entendeu o que é o Evangelho, né? Ele viu o quanto ele fez errado. Nele eu entendi. Porque realmente, ele realmente... Hoje ele fala que... O que ele vivia lá dentro era uma cegueira espiritual. A qual ele fazia aquilo... A qual eles eram doutrinados. Ele falou. Eu cresci nisso. Eu via isso. Então, eu passava o que eu aprendi. Infelizmente é isso. Os pastores, eles não têm base bíblica. Eles não têm ensino. Eles não têm estudo. O que eles têm é doutrinação. Eles são moldados a trabalhar de uma forma de arrecadação. Olha desde os jovens. Olha desde as crianças. Olha o grupo jovem como que trabalha. Quando eles têm sinais de cabeça de tribo. Isso aí só é pra criar uma rivalidade de grupo. Assim como os pastores com as igrejas. Cada um quer arrebentar. Cada um quer mostrar que a igreja dele tá sendo melhor que a outra. E isso não é o grupo jovem, gente. É sombra de tudo. Eles usam tudo. Na verdade é você, vocês que entram pra obra. Ou que vai pra vir até ser um pastor. Você já sai dali já sabendo o que tem que fazer. É arrebentar. Arrebentar. Essa é a palavra. Tem que arrebentar. É arrebentar. Seja lá o que for com o bolso do povo. Mas tem que apresentar resultado. Essa é a verdade. E na inocência ele achava que fazendo isso ele tava agradando a Deus. E na verdade depois ele percebeu que isso não é o evangelho. E graças a Deus pela vida dele. Hoje ele não tá mais na obra. E ele tá com a família, com a esposa. Hoje ele tem filho, né? Graças a Deus. Mas fico triste por aqueles que não pode, né? Mas ele tá firme. Graças a Deus ele tá firme. E o que eu trago esse relato é isso, gente. Abre os olhos. Infelizmente é assim. Eu quando estive lá foi onde eu comecei a... Depois disso começar a entender. Aí foi onde eu comecei a me confrontar. A ver que tudo isso é baseado no dinheiro. Tudo que rola lá é baseado no dinheiro. É grana. Grana. Essa é a verdade. É a grana. Então tá aí. Você que tá em dúvida. É assim. Começa a dar carona, pastor. Começa a ser um chofer. Chofer de pastor. Aí começa a levar pastor pra catedral. Começa a levar pastor em reunião. Começa a levar pastor. Presenciar. Você vai ver as conversas. Pra ver se eu tô mentindo ou eu tô inventando. Infelizmente é assim, gente. Então tá aí o meu relato, Marcelo. Que muitos possam ter seus olhos abertos, né? Possam se libertar desse engano. Dessa escravidão. Que é a igreja universal. E é isso. Que Deus abençoe a todos. E você que tá aí com medo de sair. Não tem medo não, gente. Já faz mais de cinco anos que eu saí. Minha vida tá melhor do que eu tava aí. Há mais de dez anos. Então, não tô mentindo. Isso é verdade. Eu sou empresário. Tenho meu comércio. Minha vida mudou depois que eu saí. Aquele dinheiro que eu deixava mensal na igreja universal. Hoje eu uso ele pra minha família. Eu uso pra melhorar minha casa, meu carro. Hoje eu tenho um carro melhor. Hoje eu não fico andando de pau velho. E essa é a verdade. As pessoas lá dentro, pode ver os obreiros. Aqueles obreiros que mais estão enrolados numa liderança e envolvidos no trabalho. Eles estão lá com seus carrinhos velhinhos. Desculpa humilhar sim, falar isso. Mas é verdade. Eu tenho dó. E eles estão lá na cegueira. E não conseguem trocar de carro. Porque não tem. E pode ver que os trabalhos deles, eles não param de trabalho nenhum. Porque ficam se dedicando. Ficam se matando. Fica crescendo a barriga dos pastores. O bolso dos pastores, né? No mensal deles. Infelizmente é isso. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço aí. Um forte abraço.